E aí, meus amigos, vocês estão bão? Eita, Ed, pronto, agora você vai fazer mágica agora. Pronto, virou o Harry Potter. Harry Potter sorvete com feijão dentro depois que acaba, que o Brasilzão nosso é doido demais. Pronto, quer cortar? Não pode não, moça. Tente soltar essa tomada sem cortar esse trem, é um quebra-cabeça. Mas você arrumou isso, Ed? Um menino mandou um vídeo pra mim aqui, um rapaz, é, manda receber. Ele falou, mas como que faz esse lá? Ele queria saber como faz, né? Porque o vídeo lá ensinava a tirar, né? Vé, tirar é fácil, ele ensina o vídeo, você passa pra lá, passa o trem aqui por baixo, ó. E tá solto, olha que beleza. Mas, Ed, como que faz? Vamos ensinar ele a fazer então, ué. Beleza? Eita. É, vamos passar ali. Fazer é muito fácil, ó. Você pega esse fio aí, oi, essa tomada tem uns 80 anos de idade, ó. Passa a bichinha pra lá, é, mas tá bom. Olha, faz esse laço laçado e traz de volta, olha, puxa agora. E aqui o segredo, ó, o segredo é o pulo do gato dos caras. Passou pra lá e pronto. Aí a pessoa fica, mas como que solta isso? É muito fácil, olha, pra soltar. Puxa o trem até lá em cima, passa e tá solto de novo. Olha que beleza, né? Olha só, uou, tá, aí, ué, como faz? O Ed, agora eu vou fazer uma pergunta. Qual a aplicação de uma bobeira dessa? O negócio chega a ser até simples demais, né? É muito simples, eu vou explicar. Se você é o tiozão do churrasco, o tiozão do pavê, você pode muito bem pegar o videogame do amor legal e ir lá, pronto. Ou os meninos vão ficar felizes, você prender o controle deles na xícara da avó, vai ser uma alegria só pra todo mundo, né? É, mas vai arrumar com a cabeça, olha lá. Pronto, mas só isso, Ed, ó, é, o menino joga e se hidrata também. Olha aqui, você prende o secador, é, prende o secador aí na xícara, na canequinha, olha lá. A pessoa já faz o seu cabelo, tomando um chazinho, um café, pronto. É, mas cada um, mas aí, é ela. Puxa pra cá, olha só que tractana boa. Vai ficar feliz a esposa, hein? Cinco minutos de ano. Pronto, e você que tá aí do seu trabalho, sua xícara toda hora some, cadê minha xícara? Minha xícara tá lá aqui, tem aquele camarada esperto que pega sua xícara e leva pra passear, né? Pronto, você faz o nosso laço laçado, prende a sua xícara aí, não. Eita, prende aí na impressora, prende ela no pé da geladeira, acabou, ninguém mais vai sumir com a sua xícara. Se a pessoa gostar desse trabalho, não tava pegando coisa dos outros, não, olha lá. Ah, pronto, aí você sopa. Então tá aí, meus amigos, olha aí, é um vídeo simples pra ajudar o rapaz, o Ed, de como que faz esse laço aí, vamos ensinar ele a fazer, é simples, mas a gente resolve tudo e faz, né? Meus amigos, muito obrigado. Se você deu uma risada, se divertiu pelo menos um pouco, deixa aquele like, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar, hein? Um abraço a todos. Ei, Tobias, cadê minha caneca? Ah, dogue.